Eu já lavei o meu carro, regulei o som Já tá tudo preparado, o equipe é bom Menina, fica a vontade e se faça a festa Me liga mais tarde, vou adorar a bonteza Gata, me liga mais tarde, balada Quero agudir com você na madrugada Dançar, pular, até o soraiar Gata, me liga mais tarde, balada Quero agudir com você na madrugada Dançar, pular, e dançar Eu já lavei o meu carro, regulei o som Eu vou violar Eu vou violar Eu vou violar Eu já lavei o meu carro Eu vou violar 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 Eu vou violar